A banda madeirense Man on the Couch dá hoje um concerto na Barreirinha Barcafé, situado na Zona Velha do Funchal. A banda madeirense, formada no ano de 2010 por Guilherme Gomes, João Rodrigues, Tiago Rodrigues e Francisco Sousa, lançou em 2019 o álbum de estreia, Senso Comum, que obteve muito boas críticas. Man on the Couch, hoje no Barreirinha Barcafé, um concerto com início previsto para as 8 da noite. Até 18 de fevereiro, no Centro Cultural de Jornos dos Passos, na Ponta do Sol, pode visitar a exposição de fotografia Imagens e Memórias do Conselho da Ponta do Sol. Esta exposição pretende dar a conhecer vários aspectos desta localidade. As imagens divulgadas pertencem à coleção fotográfica e à coleção do bilhete postal ilustrado do Arquivo e Biblioteca da Madeira e ao acervo do Museu de Fotografia da Madeira Atelier Vicentes. Imagens que datam de um período de cerca de um século, da segunda metade de 800, até o ano de 1975. O projeto Imagens e Memórias do Conselho da Madeira teve início em março de 2019, no âmbito das celebrações dos 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo e contou já com cinco exposições alusivas aos Conselhos da Calheta, Câmara de Lobos, São Vicente, Machico e Santa Cruz. Música Música Música